Diga lâmpada para os meus pés, é a Tua Palavra, Senhor, luz para os meus caminhos, aleluias, Deus, a Tua Palavra, Deus, é real e é verdadeira, Pai, Fique ligado com Deus, veja seus olhos, meu Deus, eu quero um sinal, Pai, nesta noite, o Senhor, meu Pai, assim o quis, assim levantou para esta obra, neste bairro, Glória a Deus, como a Tua Palavra é lâmpada, Senhor, para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, Senhor, todos que estão aqui, Senhor, meu Deus, que esta Palavra, que a Palavra, Deus, seja colada nas mãos de Teus filhos, Senhor, literalmente, Pai, aqui, Senhor, lá, meu Deus, no outro compartimento, Glória a Deus, aquele que está, meu Pai, ligado, Pai, que esta Palavra seja colada, que a Bíblia seja colada na mão, Senhor, colada, meu Pai, e que ela não venha soltar enquanto eu não der a Palavra de Ordem, vai colando, vai colando, vai colando, vai colando, Senhor, mãos coladas sobre a Palavra de Deus, ramacanto, ramassode, canta, ramanaia, Deus, fechado, ligado com o Senhor, pois o Senhor está passando a solução, Shoraba canta, ramanaia, ramecanto, basta, palavra vivo e eficaz, palavra mais cortante que faca e nidosgume, palavra que penetra o ponto e separar alma e espírito juntas em medula, palavra que há certo para desenir pensamentos e propor no coração, Deus, vai tocando, Pai, vai tocando, Jesus, vai fixando essa palavra, Pai, Meu Deus Em nome de Jesus Faz a obra, Pai Faz a obra Faz a obra Até os mais duros, Senhor Sinta teu poder, Pai Sinta o sinal, Pai Este é o sinal, Pai Que o Senhor está neste lugar, meu Pai Em nome de Jesus Agora Seja colada, tomou na palavra Aleluias 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 Faz a obra, Jesus Jesus, faz a obra, Pai Faz a grande obra, Pai Agora Em nome de Jesus Para a honra e glória do nome de Jesus Para a glória do Senhor Jesus Aleluias Os que ficaram com a mão colada Vem aqui à frente Aqueles que as mãos colaram Quem ficou com a mão colada na Bíblia Irmã da Jéssica Pega a mão colada Mas está arrebatada Aleluia O que mais? Irmã Débora Pega a mão colada Senhor Que eles se fiquem, meu Pai Normal Mas com a mão colada Marrenara A mão está colada na Bíblia Levante a mão Consegue soltar a Bíblia Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Irmã Sua mão está colada na Bíblia Vê se ficou sem tirar a Bíblia da mão dela É Vê se Eu sei que eu sei Vê se está agarrada mesmo Pra você ver se está agarrada Só pra ver se está agarrada mesmo Está agarrada Certo Amém A irmã Débora A irmã Débora está no mistério ali Muito grande A irmã Jéssica está no mistério muito grande Vamos abrir espaço pra eles aqui Se lhe mantém Mantém-nos de pé Em nome de Jesus A mão está colada A irmã Jéssica na mão Olha só A Bíblia está colada na mão dela Vê a irmã você está colada mesmo Colada Está colada não está? Viu? Está tudo? Isso é a poder de Deus Irmã Débora Vem cá Irmã Débora Faz assim com a tua mão Levanta a mão Consegue saltar Olha 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 A mão dela também está colada Está queimando Mostra pra todo mundo que a mão Que a Bíblia está colada na mão Olha Está colada Amém Está colada a mão? Não E mais Está queimando Está colada que está queimando Amém? Amém 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 Olha só Olha o poder de Deus aqui Olha Bom A mão está tremendo Só do poder de Deus Na mão da Rainara Isso é um sinal que Deus está neste lugar Amém? Eu pedi a Deus As mãos estão coladas na palavra Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Levanta a mão Amém 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 Senhor libera a Bíblia A mão dela Senhor Arrebatai ela Pai Em nome de Jesus Seja arrebatada Em nome de Jesus Eu sou um pedaço Glória a Deus Amém Amém Que vir Irmãos Me dê Essa Bíblia aqui Irmã Ilana Fica bem aqui Irmã Ilana Amém Aqui está um mistério Deu muito grande Aleluia Coloca tua mão Sobre a palavra Senhor Amém Coloca a mão Sobre a palavra Senhor A mão dela Vai ficar colada Em nome de Jesus Senhor Grava a canta Ramana Eita glória Aleluia 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 Jesus Deus Irmão Fica atrás Irmão Fica atrás Deu muito Aleluia Jesus Deus Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Amém Vocês estão vendo o mistério O mistério de Deus O mistério de Deus do Ministério de Restauração Aleluia Glória a Deus Em nome de Jesus Todas não são do Espírito Santo Jarabacantaramanaya